A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vestimenta, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, aguardada nesses arquivos. A Escola do Legislativo está com inscrições abertas para diversos cursos e muitos deles já estão em andamento. Lina Carvalho conta mais detalhes pra gente. Com o objetivo de aprimorar o treinamento dos servidores da Casa de Leis, a Escola do Legislativo tem buscado parcerias para a realização de cursos. Sobre o assunto, vamos conversar com Thales Roder, coordenador da Escola do Legislativo. Thales, como tem funcionado essas parcerias? Então, a escola tem um quadro de professores, já fixos, alguns agora novos, nomeados pelo concurso público, que aí, com esse quadro ampliado, nós conseguimos abrir cursos novos, voltados para, realmente, para atender a casa nas necessidades que ela tem de qualificação. E aí, alguns profissionais que não compõem esse quadro, nós buscamos a parceria no setor. Temos hoje um curso de gramaticalidade e técnicas de redação de leis, onde a parte de gramática é feita pela Escola do Legislativo, com os professores do concurso nomeados para a área de português. E a parte de leis é a parceria com a procuradoria, onde o subprocurador, o procurador adjunto geral, na verdade, da Casa Gregory, ele atua na parte legal, construção de leis, enfim, auxiliando projetos da Casa, assessores legislativos para evitar erros, vícios, competências, apresentar as competências, até onde a Assembleia pode atuar, onde a Assembleia pode atuar. Isso aí vem, na verdade, a enriquecer o trabalho dos servidores. Então, além de parcerias com instituições externas, o objetivo agora é fortalecer a parceria com departamentos da Assembleia. Exato. Recebi um pedido do presidente da Casa, o deputado Guilherme Maluf, para que este ano 100% dos servidores passem pela Escola do Legislativo, seja para fazer um curso ou uma palestra da área que ele atua. Então, eu estou formatando o material para ver se eu consigo atender todos os setores da Casa, na área de orçamento, a área de gestão de pessoas, a memória do Legislativo, enfim, a parte legal, a parte legislativa, a Constituição do Poder, o papel da Casa, realmente para auxiliar o servidor nas atividades que ele já desenvolve. Para finalizar, quais cursos vêm sendo oferecidos atualmente pela Escola? Então, curso de línguas, que é o tradicional, até um pedido do presidente que o servidor tenha um segundo idioma, instituído para ajudar no desenvolvimento da carreira. Nós tivemos uma feira internacional do Pantanal, onde a Casa precisava de um servidor para auxiliar nas atividades ali naquele evento, então nós indicamos um professor de línguas, né? Então, é interessante que o servidor esteja preparado para essas situações, receber uma comitiva e assim por diante. Aí temos os cursos de redação, informática, onde nós atuamos nos sistemas da Casa, né? Ensinando os servidores a utilizar as ferramentas criadas pela Casa, tá? E além das ferramentas de uso diário, são os editores de texto, planilhas e etc. A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Um... E aí